Receitas Sadia O segredo do bife Ingredientes Meia xícara de chá de margarina quali cremosa 500 gramas de filé mignon cortados em bifes Cerca de 4 unidades Uma colher de chá de sal E uma colher de café de pimenta do reino preta moída na hora Modo de preparo Leve uma frigideira de fundo largo para o fogão E aqueça por 2 minutinhos no fogo alto Derreta metade da margarina Coloque 2 bifes E deixe fritar por 3 minutos Para que fique ao ponto Não aperte os bifes contra a frigideira Para evitar que ressequem Com a ajuda de um pegador Vire os bifes e tempere-os com o sal e pimenta do reino Frite por mais 3 minutinhos desse lado Retire-os da frigideira E reserve Repita a mesma operação com os 2 bifes restantes E sirva-os com uma salada de alface, tomate, palmito e batatas coradas O tempo de preparo é de 30 minutos E o rendimento 4 porções E o rendimento 4 porções E o rendimento 4 porções E o rendimento 4 porções